Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo O Senhor é minha força, meu louvor e salvação Com alegria bebereis do manancial da salvação E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste Louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste O Senhor é a vossa ira e enfim me consolaste Obrigado.